Eu tenho um short jeans, blusas correntas, vestido longodinhos, calças vestidos, veja alguns modelos de short jeans que saíram nesta semana. Com pedras, correntas, com estregs, você vai adquirir a partir de 10 peças. Eu envio pelos correios, pela Lata Cargo ou Bollog. Nas numerações, 36 ao 44, você pode abrir sua loja, que eu forneço o ano inteiro short jeans, não existe época ruim para jeans, viu? Coloque um lucro acima de 150%. Fica aqui aguardando a definição do seu vídeo. Você confere agora os short jeans luxo, que saíram nesta semana, você compra a partir de 10 peças. Fala aí comigo no WhatsApp, eu mando para você as fotografias, ok?